What's up! Vou sair agora das aulas! Bom, e aí? Está calor. Vamos agora, um pequenininho. Agora, um pequenininho. A casa dos meus tios, como é que eles fazem-nos hoje? Dia 10 do 10. Os meninos. Pai cheira. Cheira a receões. Ah, não sei o que isto parecia. Já tens o saquinho direito. Pois. Qual é? Parecia... Antes de projetos de chão. Que é para ficar mais espalhado uniformemente. Parecia o coisa da branca de neve. Não é, da branca de neve. Já não é assim. Não, não é isso. Nós já estamos a cantar. Estava a confundir com coisas de Shrek. Ah! Não havia uma música de Disney que eles começavam... Ah! Ah! Não é a dos... É a avó! 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 Tô checo de sono! Tem que ir para publicar o vlog! Amanhã vou à Almada, à outra margem, que atravessa o rio, ao 25 de Abril. É assim giro, nunca, quer dizer, à Almada nunca fui. Passei só de carro, mas nunca fui à Almada. Estou só à espera que os vídeos acabem pelo vlog que acaba de ser publicado. Para ir dormir. Estou cheio de sonho. Amanhã não tenho aulas, mas estou de cheio de sonho, precisava de descansar um bocadinho. Estou todo mordido, veja, no grosso. Tenho tipo algumas mordidelas no grosso. Estou melga. Estou a fazer um esforço para não coçar. E vocês estão a ficar sem bateria. Portanto, acho que já vou dividir vocês. E vou deixar a carregar durante a noite. Portanto, meus amigos, dormam bem. Portem-se bem. Juguem-se nessa cabecinha. Até o final da manhã. Beijinhos e abraços. Tchau.